Olha, um aparelho que diagnostica a dengue em apenas um minuto é a mais nova arma contra a doença em Taubaté, interior de São Paulo. No Brasil, o número de casos no início deste ano é menor que no início do ano passado. Mas o ressurgimento da dengue tipo 4 preocupa os médicos. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 26 de fevereiro, foram notificados mais de 155 mil casos da doença em todo o país. Número 37% menor do que no mesmo período do ano passado. A maior parte dos casos, 53%, foi notificada em cinco estados. Amazonas, Acre, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No estado de São Paulo, a situação é mais grave em Taubaté, no Vale do Paraíba. Já foram confirmados 642 casos e ainda existem 1.800 pessoas com suspeita da doença. O município está em estado de epidemia e a população, assustada. Teve bastante casos, uns 4, 5 na mesma rua. Nesta semana, no pronto-socorro municipal, começou a funcionar um aparelho que diagnostica a dengue em apenas um minuto. Basta um pouco do sangue retirado da pessoa com sintomas. O equipamento faz um hemograma e imprime o resultado, que vai ajudar no diagnóstico. Chegou o paciente, fez o exame, em questão de minutos estará pronto e nós, médicos, poderemos tratá-lo da maneira mais perfeita possível, mais rápido possível. Em Niterói, no Rio de Janeiro, já receberam alta as duas universitárias que contraíram a dengue tipo 4. Os primeiros casos fora das regiões norte e nordeste do país. A dengue tipo 4 retornou em 2010 após 28 anos sem registro e hoje já representa mais de 5% dos casos no Brasil. Segundo este especialista, a dengue tipo 4 não é mais potente que os outros tipos. O problema está na falta de imunização. Com isso, a chance da doença se alastrar é maior, aumentando o risco da dengue hemorrágica, a mais grave. Como ninguém teve aqui no Brasil dengue 4, funciona como se fosse a primeira vez. Porque o fato de você ter tido uma dengue pelos outros vírus, não protege você contra o tipo 4. Então vai começar tudo de novo. O especialista lembra que o combate à dengue é responsabilidade de todos. Aquele pneu, aquela garrafa pet, aquele copinho, aquele pratinho que tem uma planta crescendo. Se cada um fizer cuidadosamente a vigilância dentro da sua casa, ela vai evitar na sua família e nos seus vizinhos também.